Música Boa noite galera, bem vindos a Dark Souls, eu sou o Marionete, se você assistiu as retransmissões da GDQ, eu comentei Dark Souls e Bloodborne junto com Kawe, também fez run aqui, e isso aí Dark Souls Any%, a gente vai, não vai matar todos os bosses infelizmente hoje, mas é uma run bem interessante para quem conhece o jogo, para quem não conhece, tomara que seja interessante também, vou fazer o melhor possível para explicar os glitches que eu estou fazendo, e se eu fizer um trabalho horroroso, me desculpa, eu não estou acostumado a falar desses glitches com, em português, a comunidade Dark Souls é quase totalmente gringa, mas mais europeia, porém, vamos começar? Então é o seguinte, a gente vai começar criando o nosso personagem, homem e mulher só tem uma diferença em um certo glitch que eu vou explicar quando vier a hora, a gente começa Thief, porque ele tem a Master Key, que a gente precisa para abrir certas portas, e a gente poderia pegar a Master Key aqui como Gift, mas como já tem, não precisa, então a gente vai pegar Black Fire Bomb, porque elas vão ser bastante úteis para a gente no jogo. Obrigado pela boa sorte aí, e o resto é estética, e o timer vai começar assim que eu terminar de criar o personagem, e vamos embora. A gente vai começar aqui no asilo, como todo mundo já jogou Dark Souls, e já de cara você me viu trocando de arma, isso é porque quando você faz uma animação da parte superior do corpo, quando o seu personagem começa a correr, você começa a acelerar mais rápido. aqui eu não vou estar usando a armadura nessa roca, e a gente já vai ver o porquê de eu ter escolhido as Black Fire Bombs. Para quem jogou esse jogo, isso aqui já vai ser interessante. Foi, primeiro boss, o Silent Demon. Agora a gente vai pegar nossas arminhas, a gente vai pular aquele escudo ali, porque ele é bem ruimzinho. Até uma espada quebrada é melhor, né? Mas a gente vai comprar um escudo melhor daqui a pouco. A gente vai pegar uma faquinha. Aqui a gente vai sair do jogo, porque a animação de levantar do seu personagem nesse jogo, ela quebra qualquer objeto quebrado, incluindo essa parede aqui. Isso foi tão alto quanto vocês acham mesmo. É bem alto. Mas é isso, a gente fala com o Oscar. É mais rápido do que... do que matar ele. Diferente do que muita gente pensa. E a gente saiu do asilo já. Nossa. E falam que o Dark Sun é difícil. Mas é, para quem jogou sabe que é um jogo bem complicadinho. E eu vou estar tentando zerar aí para vocês em menos de 45 minutos. Então é isso aí, primeira área do jogo. Agora a gente vai subir o Undead Burg. O Undead Burg é uma sensação bem grande do jogo. E ela tem muitos Hollows que podem ser perigosos. Tem dias que eles estão pulando o dia inteiro. Até agora eu só vi um pulo e não foi tão ruim. Então, tomara que continue assim. Nenhum pulo aqui, ótimo. Opa, nada errado. Aqui a gente vai ver o nosso primeiro encontro com o Halkai Drake. A gente vai ver ele já já. Mas a gente tem que fazer uns pompinhos. Aqui eu vou estar comprando coisas essenciais. Não comprei o escudo. Essenciais para a Run. A Rapier, que ela tem um moveset muito importante para a Run. O arco, porque ele me permite fazer um glitch muito importante para a Run. E o escudo para defender. Essa parte poderia ter sido muito melhor do que foi, mas estamos vivos. Então aqui é a primeira vez que a gente usa Master Key. Vai ser para pegar essas resins aqui. Vai ser para pegar essas resins aqui. Olha, são bastante... Era para ser um pulo aquilo. Ajuda bastante no começo do jogo. Ajuda bastante no jogo. Ali foi um skipzinho na... No barril. Que explode. Não é tão difícil de fazer. Agora Taurus Demon. Tem um meme na nossa comunidade. Que nessa Run ele é o boss mais difícil. Então... Tomara que eu não morra. Vamos e vamos lá. Fiquei com o cara tentar atacar. �? Fiquei muito bem. Estamos atacando. Foi muito bom por que o cara está os sentidos. E agora passou o cara para atacar, né? O cara pode atacar. Primeiro, não é? Certo, o cara está pegando em uma frente. Um cara. Esteja morto. Agora aqui a gente vai pegar a Drake Sword. Se você que jogou esse jogo foi pegar a Drake Sword e ficou atirando no rabo do Drake. Esse jeito aqui é um pouquinho mais rápido. Agora aqui a gente vai estar dropando coisa que a gente não precisa. Agora eu já equipei a Rapier. Eu não vou usar a Rapier em si, porém eu vou usar o moveset dela. Isso vai ficar claro porque logo, logo. Então agora a gente está se aproximando de um skip que revolucionou os speedruns deste jogo. Que é o Sense Fortress Gate Skip. Porque se você jogou esse jogo, você sabe que para entrar no Sense Fortress você precisa bater os dois sinos. Ou seja, você tem que matar a Gargoyle e a Coalade. Mas eu não tenho tempo para isso. Então o que a gente faz, a gente toca em uma câmera de morte. E... A nossa câmera fica assim. E esse é o jeito que você tem que jogar Dark Souls. É assim que funciona. Bonfire, cadê você? Aqui. Então, aquela câmera, ela descarrega certas coisas do jogo. Ou ela para de carregar o jogo. E uma dessas coisas é o portão de Sense Fortress. E eu vou até... Virar a minha câmera. Para mostrar que a porta está realmente fechada. Olha lá, fechadinha. Mas estamos em Seforços. E essa é uma área que quem jogou o jogo, provavelmente odeia. Mas... Os ciclos dos pêndulos são bem... Bem previsíveis. E a gente consegue manipular eles bem facilmente. Ainda precisa de bastante prática. Por mais que sejam previsíveis. Mas não é tão difícil quanto parece. É que eu vou estar saindo do jogo para resetar a bola. Que estaria... Rolando ali. E me mataria. Eu também dei QROUT no jogo em um momento específico. Para que o ciclo dos próximos pêndulos esteja certo. O que é que eu fiz? Ah... Até o aparelho... Fiquei assustado. Não entendo? Deixa eu dar um... Pouca-pizinho nessa... Cobra. Ah, o ciclo aqui está bem ruim. Porque eu rolei aquele ali. Não, quem é isso? Então, eles são basicamente de Sense Fortress. Agora é só correr até o Iron Golem. E eu vou começar a explicar o glitch principal dessa run, que é o Bull Swap, que vai acontecer já já. Basicamente, no jogo você não consegue usar uma arma com as duas mãos na sua mão esquerda. E a única arma que você consegue fazer é o arco. Só que o arco não tem informação do Running Attack e alguns outros. Então o jogo lê a informação da arma da mão direita. E fazendo um menu bem rápido, você consegue mudar o arco para qualquer arma que você quiser. E agora essa arma tem a moveset da Rapier. E é isso que eu estou fazendo com a Drake Sword. E é isso que eu vou fazer para todos os bosses nessa run. Aqui o Iron Ball a gente vai tentar fazer ele cair com essa... Essa parte. Opa, errei. Ele está me rodando. Estou rodando de mira aqui. Ok, eu devo ter acertado muito em cima, porque precisa ser embaixo do joelho. A gente tem problema, a gente pode tentar de novo. São sete ataques embaixo do joelho para fazer ele cair. Ok? Opa. Espera a bomba. Se empata no fogo. E tá lá. Estamos em Anor Londo. 11 minutos de jogo. Então, eu acho que essa é a área mais infame do jogo. Talvez perca para a Blyth Town. Mas... Tem bastante coisa que pode dar errado nessa... Nessa parte do... Do jogo. E eu espero que não dê. Então aqui a gente vai pegar essa bonfire. A gente vai ocupar Endurance e força. A gente pega 27 de força para usar a próxima arma. Que vai ser a arma que a gente vai usar para o resto da run. Aqui a gente usa a alma do golem que a gente acabou de matar. Pula aqui. Pula aqui de novo. Pula mais uma vez. Agora a gente se cura. Porque essa parte é um pouquinho assustadora. Pode ser assustadora. Normalmente não é. Mas essa é uma parte que muita gente teve dificuldade no primeiro playthrough, provavelmente. Ok. Esse cara foi legal comigo. Ah, esse aqui está querendo não ser legal comigo. Ah, mas ele... Ah! Ok. Meu controle está fazendo isso o tempo todo. Eu odeio... Que esteja fazendo isso. Mas era para eu pular ali e eu consegui um... Meu Deus. Eu consegui um frame perfeito... No... O rolamento. O rolamento. Ok. Conseguimos. Foda. Ah. Eu fiz isso de novo? Ah... Muscle Memory de outra categoria me atacou ali. Ah... Muscle Memory de outra categoria me atacou ali. Ah... Ele deu um ataque legal para a gente. Que eu vou equipar a minha Drake Sword no meio da corrida porque eu falhei em equipar ela antes. E... Tomara que a gente use ela. Porque... O uso dela na sua arma é bem legal. Nessa parte. Essa parte aqui ela é bem desgraçadinha. Então eu vou estar olhando para ver se esses caras eles jogam coisa em mim. Jogaram. Muito feio da parte deles. Agora junto com os caras tem ainda os Arqueiros. A gente não vai poder usar a Drake Sword. Pelo menos a gente não vai poder usar a Drake Sword. Peraí ele morreu. A gente usaria o ataque especial da Drake Sword para... Fazer com que aquele cara caísse da... Caísse da... Daquela coisinha. Não sei o nome. Mas agora a gente vai pegar essa Bonfire aqui. Por que primeiro... O próximo boss é muito assustador. Ornstein Smough. Se você jogou o jogo você sabe. Eu também posso ocupar a Endurance aqui, caso eu perca as almas morrendo pra eles, eu não vou ter problema ali na boa no futuro. E agora a gente vai pegar a arma que a gente vai usar pelo resto da run, que é o Dragon Tooth. A rota mais rápida dessa categoria, ela não usa essa arma, ela usa uma arma que você precisa farmar. E então isso não é muito bom pra uma maratona, né? Então tem esse pulinho ali que, hoje em dia todo mundo sabe, mal é considerado um skip. Mas, está chegando um dos bosses mais assustadores da franquia, provavelmente. E, espero não morrer. Ou se morrer, eu espero não morrer 500 bilhões de vezes. Abertura boa. Abertura boa. Ok. Morri. Não era para o Ornstein ter feito aqueles glitches que ele fez, mas fazer o que é o jogo. Mas temos o bonfire, tentamos de novo. Agora, um certo problema é que as aberturas vão ser diferentes. Se ele der a mesma abertura que ele fez agora, eu não vou poder aproveitar ela do mesmo jeito. Então... Com licença. Obrigado. Eu espero que ele não faça essa abertura. Eu espero que ele vá para a direita agora. Ótimo. Então, esse é o melhor caso, se você morrer. Está morto o Ornstein. Então, é isso. São três running attacks para matar o Ornstein. Aqui fica o auto-superstone. Esse ataque é estranho. Não sei o que ele está fazendo. A gente vai dar stunlock nele, desse jeito. Se ele deixar... Está lá, está morto. Conseguimos. Foi bem concernado hoje essa parte. Porém, estamos passando dela. Agora, a gente vai pegar o Lord Vessel, que vai deixar que a gente teleporte entre bonfires. Mas, primeiro, a gente comete um assassinato. Porque é mais rápido. A gente aqui passou do Smoke, que a gente vai precisar dela. E você me viu teleportar usando um osso. E esse osso não foi realmente usado. Isso é um Dupe Glitch, que existe em Dark Souls. Ele é o Glitch que... Um dos Glitches. Acho que é o único, na verdade. Não tenho certeza agora. Mas, ele é diferente entre o personagem homem e o personagem mulher. Para o personagem mulher, você precisa estar segurando uma arma com as duas mãos. E, com um homem, você pode fazer segurando com uma mão só. Mas, agora, a gente vai matar os gargoyles. Porque a gente ainda precisa tocar os sinos. Para ter acesso ao Firelink Alta. Para terminar o jogo. Então, aqui a gente vai tentar passar desse carinha aqui. Beitando ele na parede, para que ele dê um ataque. A gente, se tudo der certo, não vai morrer aqui. Ah, ok. Ah, ok. Foi culpa minha, essa morte. Ok, temos que voltar lá. Então, essa era uma das partes que eu estava com um receoso de morrer. É chato morrer ali, porque... Talvez eu não consiga pegar as minhas pessoas de volta. E... Ela não foi muito boa... É bom... A RNG andar ali naquela... Naquele quartinho. Mas, culpa minha também. Eu posso culpar o... O jogo por tudo. Mas, será que agora vai? Agora vai. Vamos lá. Esse cara não deu o ataque que eu queria. Agora consegui dar o ataque. Muito legal. Ok, então passou aquela parte. Consegui minha estima de volta. Os rolos são muito, muito chato nesse jogo. Em várias partes. Então, agora a gente vai... Assassinar as gargoyles. E é isso aí. Ah, eu mudei pegar aquela arma. Mas, se você jogou esse jogo, você deve estar se perguntando... Meu Deus, que dano é esse? Por que que quando eu joguei, eu não tinha um dano assim? Bom, eu estou usando uma arma de mid-game em um boss de early-game. Então, é bem mais fácil. Meu dano é muito melhor. Vamos fazer o dupe-glitch de novo. O cara, eu botei feito depois daquela animação da alavanca, mas... Eu esperei para ver se estava no não ou no sim e acabei não conseguindo. A gente vai cometer outro assassinato. Mas, é só porque esse cara tem uma... Tem um anel muito bom. E a gente precisa dele. Infelizmente, né? Acontece. Aqui a gente vai dar dupe na Soul do Smoke. Aqui a gente vai... Upar uns levels. Upar uns levels. Eu vou aproveitar e dropar essa arma aqui. Porque eu não vou precisar dela na run. Foi muito... Foi uma sorte ter dropado ela. E a gente vai usar a Master Key de novo. E vamos para a Blyth Town. Provavelmente o lugar mais odiado de Dark Souls. Porém, eu vou tentar descer rapidinho. Blyth Town aqui. E de um jeito bem interessante. Então, você está se perguntando. Que diabo foi isso? O nome disso é Fall Damage Cancel. Basicamente, eu dei um plan de ataque. E o jogo me deixa rolar. Depois da animação desse plan de ataque. Então, quando eu faço isso numa... Numa... Num terreno, assim... Inclinado. Eu posso descer... Coisas, como desse Blyth Town. E rolar no final da animação do Plunge. E eu não tomo nenhum dano. Então, um glitch. Muito maneiro. E eu estou feliz de ter conseguido. Eu venho. First try. O Plalag. Também é um boss de early game. Também vai estar... P descendo... Opa. Agora vai ter sido um bom running attack. Meio... Meio concerning ali, mas... Está morta. Eu não sou. Aqui eu não vou precisar fazer dupe. Porque eu ganho um osso logo depois... De bater esse sino Meu negócio tava no não, então Opa Agora a gente vai Botar a Lord Vessel no altar Porque agora ele tá disponível pra gente Eu dou um soquinho nele ali Porque a cutscene Acontece mais rápido Agora a gente vem aqui pra um Dead Parish A gente vai falar com o André pela primeira vez Pra fazer umas comprinhas A gente compra A chave pra porta aqui em Dark Loose E a Weapon Smith Box Pra fazer upgrade na nossa arma E agora chega uma parte interessante Porque quem não tá familiarizado com a Run Deve tá pensando que eu tô indo pra Sif O Boss Lobo do jogo Mas porém não Apesar dessa Run-CN% Eu vou pra DLC Porque eu vou pegar um item que vai me permitir Fazer um Wrong Warp Pra última área do jogo Então tá ali a Portinha Então tá ali a Portinha Preciso dar Cur Out nela Porque Os inimigos que tão Me perseguindo Não vão deixar com que eu sente na Bonfire Que eu quero pegar aqui Agora eu vou upar 25 de De Endurance E isso vai me fazer com que Vai fazer com que eu possa dar Fast Roll Com o Dragon Tooth E já já vai chegar Outro motivo da gente ter as Blackfire Bombs Nessa Run Que a gente vai ter que matar a Hydra Pra acessar a DLC Porque esse jogo tem um jeito muito simples De você acessar a DLC Você tem que matar a Hydra Matar o cara que spawna depois de matar ela E ir em outro lugar matar outro cara E voltar aqui Então é bem simples Não tem motivo pra não saber Aqui a gente vai fazer outro Fall Damage Cancel Vou jogar uma bomba Dar um Churka Back Pra essa cabeça Ah, eu errei Ah, eu errei Ah, eu errei Ah, eu errei E essa é a Eidre. São 5 bombas e 4 jump attacks para matar ela no ciclo certo. Eu errei uma vez ali, mas não foi muito problemático. Esse é o cara que a gente tem que matar depois para acessar a DLC. E esse rapaz aqui. É um running attack e um R1. E outro assassinato na nossa run. A gente mata a princesa Dusk. Porque é 1, eu repito, 1 segundo mais rápido. E aqui a gente faz tudo pela velocidade. Agora a gente deu upgrade na nossa arma. Essa é a única vez que a gente vai dar upgrade nela. Então ela vai ficar mais 1. Mas isso é suficiente. Agora a gente vem para Norlondo de novo. Porém a gente vai dar uma passada no Dux Archives. Porque é aqui que está o outro cara que eu tenho que matar. Outro golem. Esses golems só trazem problema para mim nesse jogo. E aqui é uma sessão que não tem muito acontecendo. Você desvia de dois porcos. E eles me mataram pela primeira vez na minha vida. Praticando para essa run na maratona. Então não seria nada legal se eu morresse aqui agora. E aí Ele é ironia do destino. Então porquinho por favor. Não me mate. Ok, ele ficou preso. Não vai me matar. PogChamp. Ai meu Deus do céu. Ah! E aqui a gente vai fazer aquele mesmo caminho de novo, só que sem a Hydra pra atrapalhar a gente. Então a gente vai fazer o Fall Damage Cancel de novo. Opa! Eu caí ali num lugar errado, então eu tive a animação errada pra cair e eu morreria se eu passei naquilo. Mas tudo bem, está tudo sob controle. Agora a gente estará acessando a DLC. Pode ver que existe um buraco negro ali que vai me puxar pra outra dimensão, que não estava ali antes. Falhei muito só. Vou fazer aqui. Vou pegar essa bonfire porque ela está logo aqui. O boss está pertinho dela e se eu morresse a Run de volta pra cá perderia muito mais tempo do que pegar aquela bonfire. E esse é um boss muito chato dessa DLC. Pelo menos pra você fazer ele rápido. E esse não é um ataque bom. Também não é um ataque bom, ele está me dando todos os ataques horríveis. Então não foi o melhor dos RNG, mas é uma vida. Mas está morto. A gente vai pegar essa bonfire aqui. A gente vai voltar aqui pra fazer o nosso Run de volta. E iremos para o penúltimo boss do jogo. É que eu vou estar dando QR out porque tem inimigos que eles te veem ali em cima e passar por eles é bem perigoso. caso você não dê o QR out. E a gente vai ver outro Fall Damage Cancel daqui a pouco. Que a gente chama de Royal Wood Skip. ambem usando da mesma mecânica do Plunge. A gente vem aqui. e estamos lá aqui embaixo. Aqui eu vou comprar umas Green Blossoms, que você não precisa delas, mas elas deixam essa luta aqui em particular muito mais tranquila. É, só por segurança. E Artórias. Aí um dos bosses que favoritos da galera. Não era pra ter dado aquele roll. Olha lá. Ele é um boss. Na speedrun ele não é tão imprevisível, mas se as coisas derem errado ele pode ser bem concernado hoje. Mas é por esse item aqui que a gente veio na DLC, o Purple Chaos Crystal. Porque ele é um item de teleporte. E quando dois itens de teleporte interferem nesse jogo, o jogo não sabe onde a gente coloca. E ele te manda para as coordenadas default da área. E quando eu salvar a minha posição em Firelink Outer, a coordenada default daquela área é dentro da Forranalha. Então é dentro da última área do jogo. Incrivelmente conveniente. Clique de férias! Então... Isso aqui é Frame Perfect, então... Ah. Bom, eu consegui de primeira então Eu ia falar que talvez... Demorasse pra eu conseguir, mas... Acontece. Então, estamos aqui na última área do jogo. Então, na cara do Gol... A gente vai dar uma de Mario nesse cara aqui, o Boomba Stomp ele. Então, os dois itens que interferiram de teleportes foram o Darkseign e o Purple Calls Crystal. O Darkseign ele te manda pra última Bonfire que você tava, e o Purple Calls Crystal ele te manda de volta pra Battle of Stoicism Gazeba. Então o jogo não sabia onde me colocar porque eu usei os dois ao mesmo tempo. E aqui estamos. Então vamos aqui pro último move swap do jogo. Talvez eu precise dar Queer Out dentro da luta do Gwyn porque se ele pular e eu não conseguir dar Stagger nele é incrivelmente difícil de você continuar com a run. Então vamos rezar pra que ele seja um bom menino. E eu preciso desse primeiro, desse primeiro ataque conecte. E pulou, já pulou na primeira tentativa porque ele é assim, ele não gosta da gente. Mas então a gente vai dar dando Stunlock nele assim. E acabou. Senhoras e senhores, isto é Darkseign. E acabou. Senhoras e senhores, isto é Darkseign. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado por assistirem. Obrigado Shime por ter me convidado aí. Como Bonus Game. Foi uma honra. Essa é a minha primeira maratona. Então eu tava um pouquinho nervoso. Se eu fiz um trabalho péssimo de comentar, peço perdão. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado a run. E se você pensar em fazer speedrunners de Dark Souls, primeiro não faça. Brincadeira. Mas a gente tem uma comunidade muito boa de speedrunners que é muito prestativa. A gente tem um Discord, uma Wiki, que é tudo público. E infelizmente é inglês. Então se você não falar inglês talvez tenha problemas lá. Mas qualquer coisa fala comigo também. Seria um prazer ajudar novos runners de Dark Souls. E... Obrigado novamente a todos por assistirem. Eu sou Marionette. E... Fiquem com o resto da decolar.com. Valeu!